Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo programa do Pão de Açúcar, Droga Raia, Cartões Pão de Açúcar e também do programa Droga Raia Brasil Sticks é o novo programa que chegou chegando é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Opa Leandro, tudo bom? Pessoal aí do Cartões de Crédito, Alta Renda queria agradecer principalmente as dicas do canal e também especial ao Leandro Vieira que essa semana, na segunda-feira, já foi contemplado com ela na King Diners Club, chegou para mim muito obrigado aí, viu? Abraço! Dentro da nossa comunidade de Cartões de Crédito, Alta Renda no nosso Black Card Lux, na comunidade do nosso canal também eu já havia publicado para vocês o novo programa Sticks que é do Pão de Açúcar em conjunto com a Droga Raia lançaram então oficialmente agora em 2020 seu novo programa de pontos para vocês que querem adquirir o programa Sticks que também faz parte do Pão de Açúcar vamos entender um pouquinho sobre este programa Sticks, você ganha pontos com as seguintes empresas Pão de Açúcar, Droga Raia, no Extra e na Drogazil e também na plataforma de benefícios do IUP que é o novo programa do Itaú Unibanco o programa é totalmente grátis você não paga nada para preencher o cadastro os pontos tem validade de 12 meses dentro do Sticks e eles vencem todo mês de setembro com Sticks você pode enviar pontos para amigos familiares totalmente grátis a cada cem pontos Sticks equivale a um real em vale compras ou ainda ele poderá valer mais se você trocar por produtos e serviços dentro da plataforma Sticks o aplicativo só é válido no Brasil e dentro do aplicativo você tem aí as versões que são compatíveis com o aplicativo conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo para Android e iOS gente para acumular pontos na hora de você ir comprando em uma Droga Raia que é um extra, um pão de açúcar na frente do caixa você informa que você participa do programa Sticks e informa o seu código de participante que você terá os pontos entrando então os pontos adquiridos ao seu programa Sticks se for pela internet também é só mencionar que você faz parte do programa Sticks que vai cair também na nota fiscal os seus pontos entrando no programa totalmente grátis os pontos entram em até dois dias úteis após o faturamento da compra da nota fiscal sendo emitida então os pontos entrarão em até dois dias para você você resgata diretamente no aplicativo os seus pontos e trocar por vale-presente, por produtos dentro do aplicativo conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo gente, todas as informações do Sticks estão no aplicativo muito fácil, muito simples assim no entanto, o Sticks não permite você transferir pontos para companhias aéreas somente por vale-presente e produtos dentro do próprio aplicativo no entanto, os clientes do Pão de Açúcar Gold e Platinum continuam usando os seus pontos adquiridos junto ao programa Pão de Açúcar Mais para as companhias aéreas Latam Pass, Smiles e TudoAzul pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo, fiquem com Deus